Bem-vindos, senhores, mais um vídeo no canal do Turco. Estamos de volta ao automobilista da Reza Studios. Para essa pista aqui, maravilhosa, que eles lançaram no domingo passado, o Autódromo Internacional de Iahu. Nossa, não sei falar isso aqui. Como que fala? Iahuarcocha, acho que é isso. Que fica no Equador. Pista cercada por montanhas, muito bonito. Qualidade gráfica maravilhosa. Mais um trabalho primoroso da Reza. E legal que vem trazendo autódromos da América Latina que não são comuns de se ver nos simuladores das outras empresas. Mais um trabalho muito bom. Estamos aqui com as cameratinhas da... da Stock Car. Stock Car, sei lá, Stock Car. Está na Stock Car ainda? Não está, né? Não sei, as picapes. Picapes bonitinhas. Meio traseira essas bichas aqui. Você aperta o freio, claro que parece que a traseira quer passar na frente da... do carro, vira uma zona. A parte aqui é complicada porque eles... Uh, falei. Estou com a inteligência artificial em 95% e mesmo assim eles freiam demais ali. Esse autódromo, o Autódromo Internacional de Iahuarcocha, foi construído em 1960. Na verdade, começou a construção dele em 1963. Eu acho, com o terreno sendo cedido e tal, pelos donos daqui da época. E a primeira corrida foi em 1970. Teve a primeira corrida não oficial, no dia 2 de maio de 1970. E depois, mais no final do ano, teve uma... teve a inauguração oficial, tudo. Com a... uma... as quatro horas do Equador. Uma corrida que teve mais de 50 inscritos. Então imagina, 50 negros andando nessa pista aqui. E legal, cara, saber assim. Eu não sabia que tinha pista no Equador. Inclusive, eu tava lendo aqui, eu vi que tinha... tem um vídeo de uma corrida muito legal das 6 horas do Equador que costuma ter sempre no mês de setembro. E era nessa pista aqui. Se eu achar o vídeo no YouTube, eu anexo aqui no... no link na descrição do vídeo. Mas... tinha umas ultrapassagens muito malucas. O circuito, ele é dividido, basicamente, em duas partes. Tem a... a primeira parte que... vamos chegar, deixar chegar lá, que eu começo a falar sobre isso. Mais uma ultrapassagem? Não. Cuidado pra não encher a traseira dele. Agora. Ó, então assim, o circuito é dividido, basicamente, em duas partes. A primeira parte que começa com a... na linha de chegada aqui. Vão ter três curvas. A primeira em altíssima velocidade. A gente nem reduz a... a velocidade. Pelo menos nessas picapes aqui. A segunda a gente vai reduzir um pouquinho. Todas pra direita, tá? Ó. Reduzimos pra quarta. Dá pra fazer mais rápido aqui. É que eu tô tendo... tentando ser precavido. E a terceira, ela dá uma freada mais forte. Vou reduzir pra terceira. Mas, ainda assim, é uma curva de média velocidade. É bem legal. Passado isso... Agora... Agora começa a parte travada. Vai essa parte travada aqui até o final. Eu, particularmente, não gostei tanto. Embora o cenário, olha, seja espetacular. Eu achei um pouco... Uh! Nossa, todo mundo... Todo mundo traseirou ali. É... Eu não gostei muito dessa parte travada aqui, mas... Dá um equilíbrio... Aceitável pra pista. Pro traçado. Olha essa... Olha esse cenário, cara. Impressionante. E... Legal que assim... Ela tem uma parte... Ela começa numa parte mais alta. E essa parte travada aqui, ela é mais baixa. Então, as... Aqui, bancadas que eventualmente ficariam nessa parte mais alta... É mais ou menos que nem Interlagos, sabe? Que tem a reta dos boxes... Uma parte mais alta. E quem tá ali tem visão de todo o autódromo. Então, ó... Quem tá aqui nessas arquibancadas aqui do lado, ó... Tem visão de praticamente todo o autódromo. Isso é muito legal. Isso é muito difícil de se fazer também. Porque geralmente quando você tá num... Num autódromo normal assim... Você tem visão de no máximo... 500 metros pra cada lado ali. E acabou. Você fica meio perdido... A mercê de algum telão que tenham colocado ali... Pra saber o que tá acontecendo. Mas nessa pista aqui... Opa! Que sujeira! Só um pouquinho na traseira... Naquela curva ali é perigoso. Mas enfim, nessa pista aqui não seria problema. Interlagos também não é. Se você ficar mais ou menos no setor A ali da Fórmula 1... Que não é o setor das arquibancadas cobertas da reta dos boxes... Aquele anterior... Que vai e começa ali na curva do café... E vai até o comecinho do muro dos boxes... Tem visão de praticamente todo o autódromo. Só fica sem... Na... Na segunda perna do S ali. Você não consegue ver. Agora pelo menos era antes, né? Não sei como que tá agora por conta das estruturas maiores que foram criadas lá. Faz tempo que eu não vou pro Interlagos. Virei esse ano, se der certo, pra ver se tocar. Fórmula 1 é muito caro e não vale a pena. O... Esse autódromo aqui ele virou Internacional de verdade. Ele sempre foi chamado de Internacional, mas é aquela coisa... Na América Latina a gente faz as... Faz mais ou menos... O que dá na telha. Mas ele virou oficialmente... É... Um autódromo Internacional em 96... Com a realização do grande prêmio Malboro de las Américas. Uma... Eu não sei. Talvez seja essa corrida que eu tenho esse vídeo aí. Que eu tenha visto esse vídeo. De umas disputas bem malucas nessas curvas... De alta velocidade aqui. Vou tentar achar, cara. Não prometo. Porque eu não lembro qual o nome que me apareceu na época. Ui! Bem de boa aqui. Ai! Só falar que é bem de boa. Ai! Jesus amado. Com calma. Tem que ir bem de boa, senão já vê o que acontece, né? A cidade que ele fica localizado chama Ibarra. Mais ou menos no centro do Equador. Imagina como deve ser quente isso aqui. Caramba! Tá do meu lado ainda! Ô, louco! Muito bom, cara. Muito boa a evolução da Inteligência Artificial no AMS. Calma. Vou pegar o vácuo aqui. Vamos ver... Se ele muda a trajetória. Não mudou, a gente passa. Passa bonito. Vem tranquilo. Agora aqui vai ser apertado. Ô, querido. Fiquei jogando um monte no F1 2017, aí peguei o AMS aqui pra gravar esse vídeo. A gente... Demorei uma meia hora pra me adaptar. É muito mais... Delicada a... A... A pelotagem. E aqui... A gente tá falando de uma diferença de uma caminhonete, praticamente, pra um carro de F1. Mas... F1 2017 não é um simulador, ao contrário desse aqui, então... Os inputs são mais imprecisos, digamos assim. Aqui o negócio é mais complicado. Tá... Normal e esperado. Ai... Caceta. Acho que era a última volta. A última volta. Nossa senhora, que pancada. Ah... Não deu. Tá bom. Mas é isso aí, senhores. Pista... Qualidade gráfica, qualidade da... Da modelagem, da inteligência artificial. Tudo padrão Razer Studios. Empresa brasileira fazendo mais uma pista show de bola aqui pro automobilista. E... Assim, é uma pista totalmente inusitada no meio desse vale, dessas montanhas aqui. Cenário maravilhoso. Eu sabia pouquíssimo dela. E o legal é disso que a gente vai... Conhecendo... Pistas novas e tal. Sabendo a história. Porra, pensa. Automobilismo no Equador, cara. Improvável totalmente. E... Assim... Não acho traçado lá espetacular. Principalmente por conta dessa parte mais travada aqui. Mas aquelas três primeiras curvas ali compensam bastante. Porque são bem legais. Imagino que com um carro mais... Mais veloz... Deve... Deve dar um... Uma disputa legal ali, cara. Tão belíssima, né, cara? Porra... Tava... 20 reais esse tempo atrás na Steam. Se você não tem ainda... Faz favor de comprar, porque... É muito bom, muito bom. Vamos, vamos pros pits. Ele eu acho que é logo aqui depois dessa curva. É isso aí. Vamos encerrando o vídeo. A gente se vê, então... Daqui dois dias, provavelmente. Se isso aqui não for de sexta-feira. Se não, é daqui quatro dias. Beleza? É isso aí, então, senhores. Espero que tenham gostado. Muito bom, muito bom. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.